Temos um novo campeão maranhense, é o Maranhão Atlético Clube, que venceu nos pênaltis o moto com gol nos acréscimos, com muita emoção no estádio Castelão. E o João Ricardo estava lá para acompanhar a festa do 15º título da história do Maranhão Atlético Clube. Você, João? Fala, Afonso! Olha, uma das melhores finais de campeonato maranhense dos últimos anos, com certeza. Decisão nos pênaltis e os gols que levaram essa decisão por pênaltis, ou seja, que manteve o jogo na igualdade, marcados nos últimos minutos do 2º tempo. A gente começa falando desse título do Maranhão no campeonato maranhense, nesse duelo contra o moto, com os lances do 1º tempo. Mas antes de falar de bola rolando, vamos falar da chuva, que também foi protagonista nessa partida de ontem aqui no Castelão. Aos 16 minutos, o jogo foi parado pelo árbitro Maico Matos Nunes, por conta das fortes chuvas, muitas poças d'água no gramado. Por esse motivo, o árbitro preferiu suspender o jogo por alguns minutos. 23 minutos sem bola rolando, por conta da chuva forte de ontem. Depois que a bola voltou a rolar, já voltou justamente numa cobrança de falta do Maranhão. E o Maranhão seguiu com as melhores oportunidades, pelo menos depois dessa interrupção, por conta da chuva. Jorge lançou Fabrício, que chutou, mas essa aí foi pra fora. Sete minutos depois, Railson finalizou pelo moto, quase o primeiro gol do Rubro Negro, depois de receber um passe de Valdir. Aos 33 minutos, Enzo cobrou falta também de longa distância. Ele forçou essa boa defesa do goleiro Moisés, no canto direito baixo. E pra finalizar o primeiro tempo, essa oportunidade do Maranhão. Rodriguinho chutou e Éder defendeu, isso já aos 42 minutos. A chuva diminuía, mas não dava trégua. Por isso, o gramado seguiu encharcado até o fim da partida. Começo do segundo tempo, aos 4 minutos, bela jogada de Fabrício, mas o Maranhão não conseguia abrir o placar. Aos 11 minutos, foi a vez do moto responder. Ronald fez jogada individual, passou pela marcação, bateu bonito, com efeito, mas a bola foi pra fora. O Maranhão respondeu com Jorge, nessa cobrança de falta, pra boa defesa do goleiro Éder. No lance seguinte, Maicon cabeceou após cobrança de escanteio e Éder defendeu de novo pelo moto. Aos 29 minutos, o moto tentou um gol. Ronald chutou forte e Moisés salvou o Maranhão. 33 minutos, Jorge pelo Maranhão, em cobrança de falta. E depois Maicon, Éder fez de novo uma sequência de boas defesas. E aos 35 minutos, por muito pouco, o moto não fez um gol, um contra-ataque. Valdir chutou e Moisés defendeu. Só que o jogo ainda tinha muita história pra ser contada, é isso mesmo. Já praticamente nos acréscimos. Cobrança de falta para o moto e Vanderlei passou pela bola e Léo Silva cobrou. A bola desviou no meio do caminho e o moto, nesse momento, comemorava o título estadual. Mas o jogo não havia acabado e Rafael, após cobrança de escanteio, aproveitou a bola na área. Chute forte no ângulo superior esquerdo do goleiro Éder, pra festa da torcida atleticana. Batida, tá na rede, guardou! Maranhão! Com esse 1x1 no placar, a decisão foi para a dramática cobrança de pênaltis. O Maranhão começou, e logo desperdiçando, com o zagueiro Leone. Na sequência, o também zagueiro, só que do moto, Renan Almeida, fez. Segunda cobrança do Maranhão, Fabrício, concluiu. Pelo moto, Vanderlei também marcou. Gabriel Fontes fez pro Maranhão. E Léo Silva, para o moto. Aí Capote fez também pro Maranhão. E na sequência, Enzo chutou essa bola no travessão, desperdiçando para o moto. A cobrança seguiu, com o Cavi marcando, e Valdir também. Com o empate, nessa primeira série, fomos para os alternados. E na hora de Jonas cobrar, o goleiro Moisés mudou o canto que estava saltando. Foi pro seu direito, e defendeu. Título atleticano, festa no Castelão dos Quadricolores. Defendeu Moisés! O Maranhão Atlético é campeão maranhense em 2023! Cara, quando Deus trouxe eu pro Maranhão, eu sou o único de fora aqui, né? Ele falou pra mim que tinha um propósito na minha vida, e tá aí o propósito. É chegar aqui e fazer a história aqui com o clube do Marque. Esse grupo é merecedor, é um grupo de guerreiros, um grupo jovem. Em momento algum a gente deixou de acreditar, a gente sabia que tinha algo reservado pra gente. Graças a Deus a gente foi curado com esse título. Uma satisfação, uma felicidade imensa. É, acho que quando a gente começou a treinar, poucos acreditavam em nós, além de nós mesmo. Sabemos da dificuldade que ia ser o campeonato, sabemos que ia ser difícil hoje ganhar. Mas graças a Deus, Deus ficou a gente com um gol no finalzinho e nos pênaltis, a gente se consagrou campeão. Primeiro título como profissional, fazer algum gol numa final, apagar das luzes. Agora é comemorar, né? É agradecer a Deus, porque Deus preparou tudo, né? Vinha de uma sequência de seis jogos sem fazer gol, mas sabia, sempre confiando que no momento seria sair gol e Deus abençoou no momento certo, nos pênaltis no campeão. Agora é comemorar, o campeão voltou. Os meninos falaram que o Jonas batia ali, né? Mas como ele poderia saber, que eu sabia que ele batia ali, eu tentei dar uma balançada pra cá pra ver se ele não mudava de canto. Mas a intenção era ir lá mesmo, graças a Deus acertei o canto. Consegui pegar a penalidade e se ensagrar campeão. Agora tá num lugar que sempre deveria estar. Exaltar aqui também o trabalho do professor Raul, que tudo é trabalho. A gente trabalha muito no dia a dia pra chegar aqui e dar conta do recado. O moto reviveu, né? Eu acho que a gente buscou. Fomos melhores. Sentimento, claro, de tristeza porque perdemos um título. Mas a torcida do moto, cara, tá de parabéns e merecia esse título, porque fizeram uma festa linda. Mas eu tenho certeza que o moto foi pra voltar mais forte. Afonso, então, com o título estadual, o Maranhão, além de fazer toda essa festa aqui, chega agora em 2024 com a temporada completa. O Maranhão vai jogar, além do próprio campeonato maranhense da Série A, a fase de grupos da Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e se não subir esse ano pra Série C do Brasileiro, já tem essa vaga garantida também pra voltar a jogar na próxima temporada a Série D do Campeonato Nacional. Já o moto tem certo a Copa do Brasil no próximo ano e se quiser disputar uma vaga pra Série D, vai ter que jogar a Copa FMF no segundo semestre e, claro, ser campeão pra escolher essa vaga. Volto contigo, Afonso. Tá certo, obrigado, João Ricardo. E quem foi ao estádio Castelão, quem marcou presença neste dia histórico de decisão pro futebol maranhense, foi brindado com aquilo que tem de melhor o futebol, a emoção, as nuances, as movimentações. A gente percebeu que no percurso da partida, as equipes teriam dificuldade por conta das fortes chuvas, né, que estão caindo em São Luís. Ontem à tarde, quando eu cheguei no Castelão por volta das três da tarde, ainda não tava chovendo forte, mas aí no percurso da partida, como trouxe o João Ricardo, a gente teve um ingrediente que modificou. O Maranhão Atlético Clube é um time que coloca a bola no chão, que tem velocidade, e aí o Maranhão começou muito bem a partida. No pós-chuva, o moto cresceu bastante, conseguiu entender melhor o jogo, o ambiente da partida. E aí foi um jogo muito equilibrado, a gente percebeu aí que o João Ricardo trouxe, não tivemos um time muito melhor que o outro, várias nuances, várias movimentações, ora o Moto chegando, ora o Maranhão Atlético Clube também, e eles guardaram o melhor. Parece que tava sendo feito um roteiro especial pro jogo, e você imagina, um jogo que tá 0x0. O Moto faz aos 49, o Maranhão Atlético Clube faz depois do Moto Clube, então foi um jogo cheio de emoção. Há, inclusive, reclamação por parte do Moto Clube a respeito dos acréscimos. O Maicon tinha dado quatro, depois ele adicionou mais um minuto, e os gols saíram pós a este movimento. Há, inclusive, nesse percurso final do Campeonato Maranhense, muitas reclamações dos três grandes maranhenses dentro do campeonato, né? Você vai lembrar lá na semifinal do segundo turno, o Sampaio saiu reclamando do jogo do Moto do Pênalti. No jogo da final do segundo turno, o Maranhão reclamou demais da expulsão do Vander, da condução, da arbitragem, e aí tem sempre esse queio de polêmica. Mas a grande cereja desse bolo foi a emoção. Como foi épico este confronto. Você imagina dois gols nos acréscimos, o Maranhão Atlético Clube tinha movimentado inicialmente a cobrança com um erro, e aí você sai atrás também no placar nos pênaltis e consegue virar nos pênaltis essa classificação. Duas campanhas bem distintas, né? Dois caminhos que foram percorridos no Campeonato Maranhense bem diferentes. O Maranhão Atlético Clube com uma regularidade muito grande, né? Foi campeão do primeiro turno, chegou na final do segundo turno, teve a chance já de matar aquele título naquela oportunidade contra o próprio Moto, e deságua justamente neste confronto diante da equipe rubro-negra. Já o Moto não, uma campanha muito estável no primeiro turno, não conseguiu fazer uma boa campanha, e aí chega no segundo turno com mudança de treinador, mudança de jogadores, estava sendo ameaçado até a última rodada de rebaixamento, e aí consegue vencer o segundo turno e fazer essa decisão diante do Moto. Então eram caminhos diferentes, né? Uma campanha de recuperação e uma campanha de regularidade. Ganhou a regularidade do Maranhão Atlético Clube, e que bonita a festa do Maranhão, né? Você imagina, o Mac foi campeão dez anos depois de sua última conquista, o último título em 2013 contra o Imperatriz, quando o Mac foi campeão também no estágio Castelão. E nesse ato de dez anos, o Maranhão foi rebaixado duas vezes, e inclusive estava voltando de um rebaixamento. O Mac, quando chega a este campeonato, era totalmente desacreditado. O Mac estava vindo da Série B de disputar a Copa FMF, então conquistou o título da Série B do ano passado e conquista a Série A dentro desta temporada. Um feito inédito que conquista o Maranhão Atlético Clube, e aí vai também ter o ineditismo de disputar uma Copa do Nordeste. O Maranhão, pela primeira vez na sua história, vai estar na fase de grupos da Copa do Nordeste, e aí vai conseguir ter uma boa temporada 2024, com um calendário cheio, o melhor calendário do futebol maranhense vai ser do Maranhão Atlético Clube, por conta dessa conquista, vai disputar minimamente o Campeonato Brasileiro da Série D, se não conseguir o acesso esse ano, vai disputar a Copa do Brasil, já está garantido na fase de grupos da Copa do Nordeste. Parabéns à torcida atleticana, que saiu dessa fila de 10 anos e conquista esta taça, muito merecido, está entregue ao Maranhão Atlético Clube, essa taça do Campeonato Maranhense, troféu Edivaldo Pereira Biguá, nosso grande amigo que agora é saudoso e que já esteve, inclusive, por aqui no Bom Dia Mirante, e que foi muito bacana ver a família do Biguá, toda entregando o troféu para o Maranhão Atlético Clube, muito bonita a festa, parabéns Maranhão, 15 vezes campeão estadual. E aí